O jogador não saiu por menos de 5 mil, amor. Agora fica tranquila, que não vai acontecer nada. Só cuidado, viu? Todo mundo já sabe que você é jogador aqui. Sabe? Você não pega, Jorge, meu. Tchau. Amiga, fiz, ó. Não falei que eu ia fazer, ó. Eu fiz. 7, 12, 30. O jogador não saiu por menos de 5 mil, amor. Agora fica tranquila, que não vai acontecer nada.